O uso de smartphones continua se desenvolvendo rapidamente com a digitalização dos serviços e o aumento da infraestrutura na China. Com esse contexto, o país ultrapassou a marca de 1 bilhão de usuários de internet pela primeira vez. Um grande número de tarefas pode ser realizado remotamente no país, como pagamento de contas de gás e luz, entrega de comida e remédios, compras online e consultas médicas, entre muitas outras. A China ganhou mais 21 milhões de usuários de internet em seis meses, o que corresponde ao dobro da população da Bélgica, de acordo com o relatório do Centro de Informações sobre a Internet da China, um órgão oficial. Segundo o último balanço, feito em junho, o país tem hoje 1 bilhão 110 mil pessoas conectadas. A taxa de cobertura nacional de internet é de 71,6% e de 59,2% nas áreas rurais. A China monitora de perto sua internet para eliminar qualquer conteúdo considerado sensível, como os chamados para derrubar o governo, as críticas às políticas nacionais ou mesmo pornografia. Também exige que os sites e as redes sociais tenham seus próprios sensores para realizar essa tarefa. Vários sites estrangeiros estão bloqueados na China, entre eles Facebook, Google, Instagram, WhatsApp, Gmail, YouTube e até vários veículos de comunicação.